Olá a todas e todos, uma boa noite. Meu nome é Alexandre Diniz, eu sou coordenador pedagógico do CCBB Educativo do Rio de Janeiro. Eu sou homem branco e na câmera apareço até a altura dos meus ombros, tenho os olhos castanhos, uso óculos, cabelo raspado, barba grisalha curta e estou usando uma camisa polo rosa. Jessica Mendes é intérprete de Libras, é uma mulher branca e na câmera aparece até a altura dos ombros. Ela tem os cabelos castanhos curtos, olhos castanhos e está usando uma camisa preta com detalhe em branco e um fone de ouvidos. É um prazer receber vocês para mais uma edição do Encontro com Professores Virtual. O CCBB Educativo é apresentado pelo Ministério do Turismo, apresentado e patrocinado pelo Banco do Brasil. Nós somos um programa de mediação cultural que estabelece o diálogo entre os diversos públicos e a programação cultural dos CCBBs. O Encontro com Professores Virtual é uma ação de formação do Programa Educativo que propõe estreitar os laços entre o CCBB e os professores de todo o Brasil. Até dezembro, nós receberemos um especialista em arte e educação para um encontro que explora as possibilidades pedagógicas de temas relativos às exposições em cartaz. Neste encontro, convidamos o fundador e coordenador geral do Projeto Portinari, João Cândido Portinari, para expor os desafios, as memórias e caminhos traçados para a fundação do projeto que visa o resgate da obra de Cândido Portinari, sua disponibilização ao público. Em uma abordagem afetiva, João Cândido compartilhará histórias do acervo, sua relação com a obra do pai e os futuros caminhos pensados para o projeto. João Cândido Portinari é professor da PUC-Rio desde 1967, doutor pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e engenheiro de telecomunicações em Paris. É fundador e coordenador geral do Projeto Portinari. Em 2004, publicou o catálogo Resonê, Cândido Portinari, obra completa, o primeiro desta natureza em toda a América Latina. Em 2005, recebeu o Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Arquitetura e Urbanismo, Comunicação e Artes. O Prêmio Sérgio Miliê, outorgado pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, e o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, outorgado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Em 2008, foi agraciado pela Presidência da República com a Ordem do Mérito Cultural, na categoria de Comendador. Em 2012, foi eleito Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. João Cândido é um homem branco e na câmera aparece a altura dos ombros, tem cabelo liso e grisalho, olhos azuis, e está usando uma camisa azul de botão. João, boa noite, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Alexandre. Muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Banco do Brasil e a todos que estão aqui nos acompanhando. É uma honra e uma alegria ter vocês aqui conosco. Eu estou vendo aqui, inclusive, amigos e amigas queridos que eu não vejo há muito tempo. Estou vendo aqui, vou até ler aqui porque me emociona muito, estou vendo a Mônica de Carvalho Kupitowski, que está se recuperando de uma cirurgia, estou mandando aqui energias positivas para ela. O queridíssimo professor Tito Bonacamba, que foi diretor do Instituto de Física da Universidade de São Carlos, um lugar também muito querido, a Joana Camargo, o amigo Marcos Vaz Pinto, professor, a Tatiana de Abreu Sá, que eu não vejo há muito tempo, está nos escrevendo de Belém do Pará, uma grande cientista da Embrapa, maravilhosa Embrapa, a Joana Laje, a Sona Raimundo, Tatiana e Láulia, Marta Simões Pérez, Milton Canachiro, Mel Fernandes, queridíssima amiga, filha do querido Super Zé, José Augusto Fernandes, Guilherme de Almeida, nosso comandante atual do Educativo, o Alexandre conhece o Guilherme, sejam todos muito bem-vindos. Então, eu queria não me alongar muito nessas palavras preliminares, porque eu acho que eu tenho uma viagem emocionante para propor a vocês, para convidá-los. Então, se vocês me permitem, eu vou passar logo ao primeiro slide, a menos que eu esteja esquecendo alguma coisa, Alexandre. Não, está tudo certinho, João, fica à vontade. Nesse primeiro slide, eu escolhi para mostrar a vocês uma reflexão de uma pessoa que eu admiro muito, que é a professora Célia Linhares, professora emérita da Universidade Federal Fluminense, na área de educação. E ela escreveu, sonhos éticos, políticos e estéticos de Portinari, vitalizados nesse projeto vigoroso e terno, que carrega seu nome como um aval de esperanças e dignidade de um povo. Muitíssimo obrigado, professora Célia. E eu coloquei aqui também esses 43 anos, eu fiz 83 em janeiro, portanto, vocês veem que é mais da metade da minha vida dedicada a esse projeto Portinari. E o Banco do Brasil escolheu esse tema, de falar sobre o Portinari, o projeto Portinari, mas principalmente como socializar o seu legado, que não é apenas um legado pictórico, embora o legado pictórico já bastasse para assegurar a permanência dele. Mas vocês vão ver aqui, eu vou mostrar, vou fazer como lembrar das minhas origens na matemática, tudo que a gente fala tem que ser demonstrado, como um teorema. Então eu vou demonstrar para vocês a importância dessas vertentes ética e humanista na obra, nos escritos, nas conferências, nas cartas, em toda a memorabilia de Portinari. Então eu queria fazer uma dedicatória, eu sempre faço uma dedicatória nessas lives, e essa dedicatória de hoje vai a duas pessoas muito queridas também, que é a professora Sueli Avelar, que vocês estão vendo aqui, e o professor Guilherme de Almeida. Dedico esta apresentação a professora Sueli Avelar, que coordena o educativo do Projeto Portinari desde 1997. E ao professor Guilherme de Almeida, que junta-se a nós este ano no esforço de fortalecer e aperfeiçoar ainda mais esta área, que encerra a missão principal do Projeto Portinari. Vou mostrar isso também. Bem, eu queria também oferecer os meus contatos a vocês, sintam-se inteiramente à vontade para me escrever, vai ser um prazer responder o que eu souber, naturalmente, não é? Então eu estou oferecendo aqui o meu e-mail, o meu Instagram e o meu Facebook. Eu não sei aqui se o Dan poderia colocar isso à disposição no YouTube, porque as pessoas naturalmente não vão ter a possibilidade de copiar esses links, que principalmente o Facebook é um link grande, não é? E queria oferecer a vocês também, eu fiz uma coletânea de conteúdos para complementar essa palestra. Então nesse link aqui tem uma riqueza de conteúdos, né? De imagens, de filmes, de textos, né? Vocês talvez gostassem de dar uma espiada aí, né? E eu queria começar convidando vocês para a gente entrar no clima do que nós vamos assistir, convidando vocês para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro que fez este poema por ocasião da morte de meu pai em fevereiro de 1962. Ele fez esse poema alguns dias depois, era um fraternal amigo de meu pai. Vocês vão ver quem é. A mão Entre o cafezal e o sonho O garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela E nada mais resiste a mão pintora A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido Entre o sonho e o cafezal Entre guerra e paz Entre mártires, ofendidos Músicos, jangadas Pandorgas Entre os roceiros mecanizados de Israel A memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil Entre o amor e o ofício Eis que a mão decide Todos os meninos Ainda os mais desgraçados Sejam vertiginosamente felizes Agora Há uma verdade sem angústia Mesmo no estar angustiado O que era dor é flor Conhecimento plástico do mundo E por assim haver disposto o essencial Deixando o resto aos doutores de Bizâncio Bruscamente se cala E voa para nunca mais A mão infinita A mão de olhos azuis De Cândido Portinari Então eu queria mostrar para vocês Como surgiu o projeto Portinari Vamos falar primeiro um pouco de Portinari Eu escolhi um pequeno texto Mas muito forte Do Israel Pedrosa Pintor, professor da Universidade Federal Fluminense Amigo de Portinari Escritor Escreveu aquele livro Da cor à cor inexistente Que se tornou um clássico E ele certa vez Ele disse Nenhum pintor Pintou mais um país Do que Portinari Pintou o seu Eu fiquei assim Um pouco Perplexo Com essa afirmação dele E perguntei Israel Você está se referindo ao Brasil Naturalmente Ele disse Não, João Estou falando da pintura universal De todos os tempos Você teve pintores imensos Miguel Ângelo Leonardo da Vinci Rafaello Van Gogh Picasso Monet Matisse A gente pode citar Pintores imensos Mas me aponte um Que pintou mais o seu país Do que Portinari pintou o dele Os grandes temas sociais Históricos Religiosos O trabalho no campo e na cidade A infância A festa popular Os tipos populares Os mitos e o folclore A fauna A flora e a paisagem Portinari nos deixou realmente Um grande retrato crítico Do nosso país Até vale comentar Uma coisa que sempre Me emocionou muito Você pensar nesse menino Que nasceu Num povoadozinho perdido No Café Zau Lá no interior de São Paulo Brodowski Era praticamente uma parada Para o trem pegar café Como que esse menino Filho de imigrantes italianos Uma família pobre Com onze irmãos Como que ele chegou A revelar o Brasil Aos brasileiros Essa coisa extraordinária Também A generosidade Do Brasil Em acolher Que a primeira geração Já é brasileira Então Esse aspecto De Portinari Como pintor do Brasil Eu queria ressaltar aqui Mas há um outro aspecto Talvez menos conhecido Que é o aspecto De ele ter sido Um dos grandes intérpretes Do pensamento De sua geração Ele foi como se fosse Um polo De captação E irradiação Das preocupações estéticas Artísticas Culturais Sociais E políticas Do seu tempo Como nos diz O historiador de arte baiano Clarivaldo Prado Valadares Eu escolhi aqui Nós temos No acervo documental Do projeto Portinari Ao longo desses 43 anos Nós reunimos 30 mil documentos E 5 mil e 400 obras Nesses documentos Nós temos Muitas fotografias De época Eu escolhi aqui Uma para mostrar a vocês Quem eram Essas pessoas Que estavam Com Portinari Nesse momento Então essa foto Ela representa Os 50 anos De Graciliano Ramos Eles estão reunidos Aqui Aqui está o Graciliano Aqui está o ministro Da Educação e Saúde Na época Gustavo Capanema Para vocês terem uma ideia Quem era o chefe De gabinete De Gustavo Capanema Era ninguém menos Do que Carlos Drummond de Andrade Outros tempos Vocês tinham aqui Manuel Bandeira Jorge Amado José Lins do Rego E todos esses intelectuais Tem esse aqui Que está aqui Meio escondidinho Porque ele era mais jovem Um pouco tímido Que era Vinícius de Moraes Então essa gente Convivia permanentemente Estavam sempre Discutindo o mundo Discutindo a arte Discutindo a política Discutindo o Brasil Isso aí nós perdemos um pouco Nós nos tornamos um pouco ilhas E eu queria mostrar para vocês Um pequeno clipe de vídeo Que fala sobre essa interação Com essa geração Portinari torna-se figura atuante No mundo das letras No período áureo Da ilustração de livros No Brasil Ao longo de 29 anos De 1932 A 1961 Realizou em torno De 259 ilustrações Para as principais editoras Brasileiras e estrangeiras As ilustrações de Portinari Desenham um panorama histórico Literário e artístico Das principais mudanças culturais Ocorridas no Brasil A partir dos anos 30 Elas sintetizam Não só a constante pesquisa Por novas linguagens plásticas Mas também a permanente luta Por ideais pelos quais trabalhou Em prol do seu povo E da humanidade Com os recursos do traço E da cor Como parte das ações E eventos comemorativos Dos 40 anos do projeto Portinari Em 2019 Nós reeditamos Com o patrocínio da Funarte Os poemas de Portinari Não sei se vocês sabem É menos conhecido Que Portinari no fim da vida Dedicou-se à poesia E nós publicamos este livro aqui Ele está inclusive disponível Na internet No seu formato PDF Desculpe, avançou aqui Sem querer Avançou O slide avançou Vou voltar para ele Então vocês têm aqui A capa do livro Ele é ilustrado Com as obras de Portinari Não sei por que Ele não está segurando aqui Vamos ver mais uma vez Aqui Não tem como segurar Não sei o que aconteceu aqui O slide avançou Bom, o que eu queria dizer aqui É o seguinte Que apesar dessa dupla importância De Portinari Como pintor que retratou o Brasil E como um intérprete De sua geração 15 anos depois da sua morte O seu biógrafo Antônio Calado Colocava essa pergunta A denúncia Segregado em coleções particulares Em salas de bancos Candinho se vai tornando invisível Vai continuar desmembrado O nosso pintor Como o Tiradentes que pintou Ele faz esse paralelo Entre o destino Do legado de Portinari E o destino de Tiradentes Que foi esquartejado Enforcado Esquartejado Aqui o herói nacional brasileiro Aqui você tem esse painel Está no Memorial da América Latina Em São Paulo Em 18 metros de comprimento Por 3 de altura Então a gente pode dizer Que o projeto Portinari Surge com a missão De responder A essa embaraçosa Lacuna cultural O primeiro artigo Que foi publicado Sobre o nosso trabalho Levava uma manchete paradoxal Portinari Portinari o pintor Um famoso desconhecido E ali o jornalista Elias Fajardo da Fonseca Indagava Mais de 95% Da obra do maior pintor brasileiro Contemporâneo Está hoje inacessível ao público Guardada em coleções particulares O que foi feito do trabalho De um homem Que durante toda a sua vida Exprimiu emocionadamente A alma O povo E a vida brasileira Então Aqui eu queria mostrar Para vocês também Que o mesmo Antônio Calado Que colocou aquela pergunta A denúncia Vem visitar o projeto Portinari Logo no início Quando a gente estava engatinhando Ainda no nosso trabalho E ele definiu O que estava sendo feito Com duas palavras Que vocês vão ver aqui Amor e técnica Eu acho que é A percepção aguda Do escritor Do jornalista Que foi Antônio Calado Ele percebeu isso Então eu queria mostrar Um pouco para vocês Como foi o início Do projeto Portinari Quais foram os grandes desafios O que estava acontecendo no Brasil O que a gente realizou E o que falta realizar Vamos assistir juntos aqui Brasil 1979 Depois de 15 anos De governo militar E 10 anos de AI-5 O país vivia finalmente Um momento de abertura política A anistia O relaxamento da censura A perspectiva de eleições Um silêncio compulsório Começava a cessar Surgiu iniciativas De resgate cultural Para recontar A história do Brasil Foram criados projetos Como o CPDOC Da Fundação Getúlio Vargas O projeto Pixinguinha E o projeto Portinari O projeto Portinari Nascia de uma constatação urgente 17 anos depois da morte De um dos maiores artistas Que o Brasil teve nesse século Suas obras não possuíam Nenhuma catalogação E sua memória Se perdia diariamente Uma equipe liderada Por João Cândido Portinari Filha do pintor Começou um trabalho De detetives Para tentar reunir As informações Sobre as obras De Cândido Portinari E as memórias De sua época Nascido dentro Da área científica Da PUC Do Rio de Janeiro O projeto Portinari Já apontava Uma natureza multidisciplinar Reunindo métodos científicos Alta tecnologia E rigor histórico A serviço da arte E da cultura O projeto começou Com o levantamento De mais de 5 mil obras E de depoimentos De grandes brasileiros Contemporâneos de Portinari Além de catalogar Mais de 25 mil documentos No processo de cruzamento De informações Muitos fatos vieram à tona E muito foi se descobrindo Sobre como aprender A ler Portinari Essas informações Deram um novo sentido A obra E revelaram razões Muitas vezes escondidas Por trás das tintas No caso de Portinari Não havia museu nenhum Não havia nenhum catálogo Os livros escritos Sobre a obra e vida dele Estavam esgotados Não se tinha ideia Do paradeiro das obras Nunca havia sido realizada Uma exposição retrospectiva A história do projeto Portinari Eu acho que começa Nesse momento Nessa volta E na perplexidade De como começar Um trabalho desse A sensação Que foi nos tomando Era de que você Estava lidando Com a própria essência Da nacionalidade Você estava lidando Com o tecido Mais sutil Com a trama Mais profunda Que é essa trama Que revela A imagem da alma Daquela sociedade Onde apareceu Aquele pintor Que a retratou Então Isso foi Realmente um processo Quase que Insensível Você Foi sendo tomado Por aquilo E esses 20 anos Passaram assim Ao projeto Portinari Me interessava Fazer um juízo De valor Sobre a obra Do artista Mas sim Criar uma base De informações Imparcial E de livre acesso Para pesquisadores E público em geral O projeto Sempre buscou Até uma face Pública Seja através De exposições Publicações E palestras Proferidas De norte a sul Do país E no exterior Durante mais de 15 anos Interessava criar Uma educação visual E histórica Da formação Da cultura Moderna brasileira Da qual Portinari É um dos experientes 1928 Portinari retrata Cavalcante Governador De Pernambuco Este é um dos 10 mil documentos Localizados Pelo projeto Portinari Que está resgatando Para a memória nacional O trabalho Do nosso pintor maior Agora O último esforço No Brasil Para que nada Sobre Portinari Fique esquecido Se você possui Alguma obra Ou documento Informe seu nome E endereço Para a caixa postal 500 Rio de Janeiro O projeto Portinari Mobilizou pessoas E instituições Por toda a parte Para sua empreitada Contou com o patrocínio Da FINEP E o apoio De empresas como A VARIG A Kodak E a IBM Com a iniciativa Da Rede Globo E da Fundação Roberto Marinho Foram realizadas Chamadas e campanhas Em favor do projeto Que resultaram Em mais de 3 mil cartas Mandadas para a caixa postal 500 Fruto dessa mobilização Quadros importantes Dados como perdidos Foram encontrados Pelo país inteiro Além de informações Que ajudaram a compreender A exposição Portinari Para todos O Marcelo É um gênio Ele foi o criador Do Museu da Língua Portuguesa Do Museu da Natureza Na Serra da Capivara E museus pelo mundo inteiro Então aqui vai o crédito dele Os primeiros 25 anos de trabalho Do projeto Portinari Foram tempos de formiguinha Ao cabo dos quais Nós tivemos a felicidade De publicar O primeiro catálogo Resoné Sobre a obra completa De um pintor Ao sul do Equador Eu vou mostrar para vocês aqui São cinco volumes E são mais de 5 mil ilustrações E eu pensei que eu não fosse estar vivo Para ver isso Foi uma alegria imensa Porque os catálogos Ditos Resoné Depois a gente pode falar um pouquinho O que significa esse vocábulo Resoné Que vem do francês Racional Mas que é adotado No mundo inteiro Nos Estados Unidos Eles falam Catalogos Resoné Também Depois eu explico um pouco melhor isso Mas é muito comum Que você tenha catálogos Resonés Que duram 40 anos 60 anos 80 anos Para completar E toda a equipe Vai-se embora E uma nova equipe assume Nós tivemos a felicidade De ver em vida Esse catálogo Resoné E eu vou mostrar para vocês Um pouquinho Como foi esse processo Foram 25 anos de trabalho A agenda de João Cândido Portinari Já registrava em 78 A ideia de fazer um catálogo Com todas as obras do pai O pintor dos brasileiros No início O trabalho Era feito à mão Em fichas Que tinham detalhes Sobre cada obra De Cândido Portinari A partir de 1980 É que o catálogo Começou a entrar Para o mundo dos computadores Agora Com a ajuda da tecnologia Todas as 5 mil obras Do pintor Vão poder ser vistas Estudadas E analisadas Em livro E CD-ROM Não é um livro qualquer É o primeiro catálogo Completo Da obra de um pintor brasileiro O chamado Catálogo Resoné Nas primeiras páginas Que acabam de sair da gráfica A cor precisa De cada quadro Uma descrição detalhada De cada desenho 4.991 obras Já identificadas Pelos pesquisadores Vamos folhear juntos O catálogo Resoné Para eu comentar com vocês O que é O significado Da palavra Resoné É racional O catálogo racional Mas o que quer dizer isso? Tem alguns livros de arte Por aí Que se dizem Catálogos Resonés Mas que na verdade Não são Porque o que caracteriza O catálogo Resoné É uma pesquisa exaustiva Cruzando o conjunto da obra Com o conjunto dos documentos Vocês estão vendo Que ao lado De cada ilustração de obra aqui Tem um verbete Então, por exemplo Se esta obra aqui For citada Numa carta Que Portinari trocou Com o Manuel Bandeira Digamos A referência a essa carta Tem que estar aqui No verbete Então, isso tem que valer Para os 30 mil documentos Se não for assim Não é um catálogo Resoné A outra coisa também É você ter todas as obras Reproduzidas Se possível A cores Às vezes a gente não consegue Localizar a obra E tem uma imagem De um recorte de periódico Por exemplo Aí ela tem que ser Ipetro e branco mesmo Olha o tamanho Desse verbete aqui Vocês estão vendo Dessa obra Então, toda a documentação Cruzada Isso é que Requer tantos anos assim E a outra coisa É você colocar a obra Em ordem cronológica No catálogo Resoné Isso é uma expectativa Que há também No vocábulo Resoné Aqui no caso nosso Portinari deixou de datar Metade da produção dele Então, nós tivemos Mais de 2.500 obras Sem data E nós tivemos que cruzar Com a documentação toda Para encontrar a data E colocar por ordem cronológica E mais um comentário A questão das obras Obras falsas Nós nos defrontamos Com gangues de falsários Desde o início do nosso trabalho Até hoje Continua Chegam obras falsas Lá na PUC Pessoas que levam A obra falsa Pedindo que a gente autentique É um problema Muito, muito grave Eu vou mostrar para vocês Algumas tentativas Alguma pesquisa Que nós fizemos Nessa direção Mas imaginem Se a gente Por exemplo Incluir uma obra falsa No catálogo Resoné Ele perde a credibilidade E se deixar De incluir Uma obra verdadeira Nós estamos prejudicando Também Não só o público Mas o proprietário Também dessa obra Então Vocês veem Que há uma empreitada De longo fôlego E nós tivemos Também uma grande alegria E muito orgulho De ver que o presidente Da república À época O catálogo Foi publicado em 2004 Adotou o nosso catálogo Resoné Como um presente de Estado Aqui vocês veem Ele oferecendo O catálogo Resoné Ao presidente da França Jacques Chirac Mas ofereceu também Ao Papa Bento XVI A rainha da Inglaterra Aliás Que Deus a tenha Ela partiu Hoje Hoje de tarde Ao primeiro ministro do Japão A presidente do Chile A secretária do Estado Dos Estados Unidos A Condoleza Rice Então Isso prosseguiu Depois do governo Dilma Também E isso Nos trouxe muito orgulho Naturalmente Agora uma coisa Que eu escolhi aqui Para mostrar para vocês Que nos emocionou muito Foi esse texto Que o cientista político Emir Sader Escreveu Ele diz assim Olha Agora estão dadas As condições Do encontro de Portinari Com o Brasil Que o catálogo Seja adquirido Por todas as instituições Públicas Que possam colocar A obra do nosso maior pintor À disposição Do povo brasileiro E de todos os povos Que queiram conhecer A nossa identidade Expressa na sua forma Mais sensível E profunda Ninguém conhece o Brasil Se não conhece A obra de Portinari E aqui eu quero mostrar Para vocês Aquilo que eu prometi Mostrar que essa exposição Que ocorreu Lá no Miss Experience Em São Paulo No Museu da Imagem Do Som Até dia 10 de julho Passado Na exposição Portinari para Todos Com a curadoria também Do Marcelo Dantas Ela realizou Pela primeira vez Este encontro Que Emir Sader Menciona Solicita Aqui Vamos ver Como é que foi isso Aqui vocês têm Este encontro De Portinari Com o Brasil Entre aspas Se deu este ano Em escala monumental No Miss Experience Em São Paulo Com a exposição Portinari para Todos Que pela primeira vez Apresentou o legado De Portinari No formato digital Imersivo E interativo E monumental Que com os recursos Da mais recente Tecnologia Possibilitou Apreciá-lo Esse legado E sua totalidade De corpo inteiro Em verdadeira grandeza Vamos olhar Um pouquinho De uma coisa São 200 mil pessoas E aí vocês têm Todos os grandes temas De Portinari É claro que isso Só foi possível A partir do catálogo Resonê Não seria possível De outra forma Quer dizer Foram esses 25 anos De trabalho Quando eu entreguei Ao Marcelo Dantas Os 5.400 arquivos digitais Em altíssima resolução Para poder segurar Projeções monumentais Como essa Ele teve Essa possibilidade De pela primeira vez Mostrar o Portinari total E eu queria mostrar Para vocês Eu fiquei Tão encantado Com essa exposição Eu ficava o dia inteiro Lá em São Paulo Fazendo visitas guiadas Para as pessoas E me ocorreu a ideia De que existe Um grupo de público Que normalmente Não se interessaria Por Portinari Que é o grupo Vamos dizer Dos jovens Adolescentes Que é a geração Dos dedinhos No celular Que estão muito No TikTok Então eu mesmo Fiz amadoristicamente É claro Algumas chamadas Convidando-vos Para conhecer a exposição Tinha que ser chamadas Muito leves De 15 segundos Que fossem humorísticas Bem humoradas E que tivessem Um lado didático Que pudesse mostrar Alguma coisa Que fosse útil Para eles Eu fazia a voz Fazia o sotaque Fazia tudo Vocês vão ver Uma delas aqui agora Eu sou Augusto Rodin Vocês conhecem Minha escultura O pensador Ele estava pensando Como faço Para ir à exposição Portinari Para todos Em São Paulo É só isso Uma coisa muito simples Mas eu tive assim A felicidade De receber comentários Assim alegres E entusiasmados Desse pessoal do TikTok Que foi um grande desafio Isso Eu fui também No Instagram um pouquinho E eu soube Hoje de manhã Que está disponível Um link Para fazer Um tour virtual Dessa exposição Aqueles que não estiveram Em São Paulo Não tiveram a possibilidade De ver Podem fazer Esse tour virtual É claro Que a gente está Marcelo e eu Estamos lutando muito Para trazer a exposição Para o Rio de Janeiro Para levá-la a Minas Gerais Levá-la ao Nordeste Também Nós estamos muito empenhados Nisso Mas por enquanto Pode-se fazer Esse tour virtual E é claro Que o catálogo Resonê Possibilitou A realização De vários projetos Um deles Foi poder oferecer No site Aqui eu penso Quando nós começamos O projeto Portinari Nós temos a mesma idade Que a indústria De microcomputadores Então a gente nem sonhava Quer dizer Essa missão De colocar Portinari No colo De cada brasileiro Onde quer que ele esteja Nos parecia Uma missão impossível A gente jamais imaginou Que iria surgir Uma coisa chamada internet Então vocês tem aqui O portal Vocês estão vendo aqui Aqui vocês tem Um acesso gratuito E sem Não há necessidade De senha Nem nada De aos 5.400 obras E aos 30 mil documentos Aqui é mais completo ainda Que o catálogo Resonê E permite fazer buscas Vocês estão vendo Essa janelinha aqui Tipo Google Se vocês colocarem Uma palavra aqui Aqui no caso A palavra músicos Imediatamente se forma Uma galeria Com todas as obras Em que aparecem músicos Isso é uma festa Na sala de aula Os alunos Ao fazer seus trabalhos escolares Encontram aqui Uma riqueza de conteúdos Que faz a alegria Das professoras E deles próprios Então eu vou mostrar a vocês Nós lançamos Esse portal No complexo do Alemão No Rio de Janeiro Vocês vão ver a reação Das crianças Dos jovens Do público geral Lá no Alemão Quando nós apresentamos O site a eles O portal Ainda falando em arte Centro cultural digital No centro cultural digital No complexo do Alemão Eles navegaram No novo portal Sobre o artista Que teve a obra Completa digitalizada São cerca de 5 mil imagens O site Também contém cartas Fotografias Jornais E depoimentos Que se referem A Portinari E a época em que ele viveu Conhecer a obra do Portinari É conhecer o Brasil É se conhecer É conhecer a nossa identidade A nossa cultura Em quadros que mostram Por exemplo Uma favela no Rio de Janeiro Na década de 1950 E a migração de nordestinos Para os grandes centros Devido à seca O lançamento do portal Inclui aulas gratuitas Em comunidades do Rio Vai ser uma ferramenta Muito importante Para os professores Na sala de aula O objetivo do portal É democratizar a obra De Cândido Portinari 95% das telas do artista Pertencem a coleções particulares E as crianças aqui Do Complexo do Alemão Aprovaram a iniciativa Eu nunca tinha aprendido isso Agora que eu estou vendo Achei bem legal Eu pude aprender a cultura A arte Eu vi algumas histórias também Qual vai ser a primeira coisa Você vai fazer Quando entrar no site Eu vou abrir o Facebook E vou compartilhar Eu queria convidar vocês O nosso educativo Com o professor Guilherme de Almeida Está com um projeto Neste momento Eu queria convidar vocês Para assistirem amanhã Um jornal hoje Na Globo A uma hora da tarde Que vai focalizar O que nós estamos fazendo Nós fizemos Nas duas semanas anteriores Na Rocinha E está agora Em cartaz Na Pavuna O que vai ser focalizado amanhã É o que está sendo feito Na Pavuna Com o Portinari Eu queria agradecer A todo o pessoal do Educativo Na pessoa da professora Acelia Avelar E do professor Guilherme de Almeida Por essa coisa extraordinária Que eles estão fazendo Queria voltar então A questão da parte tecnológica Do catálogo Resonê Que nos permite desenvolver Vamos chamar de produtos Entre aspas Como esse portal Portinari Que nós acabamos de ver Tem um outro portal Que para aqueles Que têm espírito de pesquisa Que estão aqui nos assistindo Eu recomendo muito Que a gente chama de DocPro Pode acessar por esse link aqui E aqui vocês têm Os 30 mil documentos Em altíssima resolução Vocês podem baixar As cartas, por exemplo Ou imagens, fotografias Todo tipo de documentos Vocês têm cartas Recortes de periódicos Fotografias Textos avulsos Monografias E é permitido gratuitamente Sem senha Baixar para o seu computador Qualquer um desses documentos Vocês estão vendo Essa janelinha aqui Olha A gente pode escrever aqui Por exemplo Graciliano E vão aparecer Todos os documentos Que citam a palavra Graciliano Mesmo que Vamos dizer Que a letra aqui Seja manuscrita Foi feito um reconhecimento Óptico de caracteres Então a gente tem A versão digital De cada um desses documentos O que permite Fazer essa busca Agora O que permitiu Fazer isso tudo? Tanto o catálogo Resoné Quanto o portal Esses dois portais Que eu mostrei a vocês Foi uma base de dados Extraordinariamente complexa Que foi desenvolvida Com o apoio Dos nossos colegas Da área de ciência e tecnologia Da PUC Em particular O departamento de informática Eu não posso Citá-los todos Não haveria tempo para isso Eu vou citá-los Na pessoa Do professor Sérgio Lifshitz Um querido amigo Que orientou As teses Das pessoas Que trabalharam Na nossa base de dados E essa base de dados Vocês estão vendo aqui A complexidade Dos relacionamentos Por exemplo Você tem obra conjunto Obra Relação com obra-evento Procedência da pessoa O cromo Tudo isso cruzado Esses cruzamentos todos Isso levou O Google A fazer essa declaração aqui Na pessoa de Thiago Carrapatoso Do Google aqui do Brasil De todos os grandes acervos Internacionais Constantes Do nosso Google Art Project O do Projeto Portinari É aquele que apresenta A maior E mais rica complexidade De cruzamentos Isso levou o Google A abrir uma exceção Para nós Eles têm o Google Art and Culture Program Que disponibiliza Os acervos Dos grandes museus do mundo É claro que o Projeto Portinari Não é um museu Mas eles Diante dessa Dessa riqueza De informações Com esses Esses cruzamentos A organização Desses conteúdos Eles resolveram Abrir uma exceção E eu vou mostrar A vocês O que eles fizeram Dentro do Google Art and Culture Program Aqui Vou mostrar para vocês Foi quando o Projeto Portinari Completou 40 anos Em 2019 Em 2019 Aqui foi o lançamento A serviço da arte Cândido Portinari É o primeiro artista brasileiro A ganhar uma exposição virtual No Google Arts and Culture O site tem colaboração Com museus espalhados Pelo mundo todo E nessa semana A retrospectiva Em homenagem a Portinari Foi lançada na Pinacoteca de São Paulo A Sara Kines Mostra agora para a gente Um tour em 360 graus Pela casa onde Portinari Morou na infância e adolescência Em Brodowski No interior de São Paulo Um passeio por 15 exposições virtuais Que oferecem uma imersão Na vida e obra do pintor do povo Em parceria com seis instituições culturais O Google disponibilizou No serviço Arts and Culture Mais de 5 mil pinturas Além de 15 mil documentos Sobre o artista O objetivo é fazer mais arte Mais cultura E mais do heritado cultural Do Portinari A disponível para qualquer pessoa De qualquer lugar Para a primeira vez Mais de 20 mil artes Imagens, desenhos E desenhos Por e sobre Portinari Estão vindo online No Google Arts and Culture Em 1940 Portinari Fez uma exposição solo No Museu de Arte Moderna De Nova York A divulgação do evento Citava como colecionador João Cândido Portinari Filho de um ano do artista Hoje aos 80 anos O filho único do pintor Dirige o projeto Portinari Que fundou em 1979 Para catalogar a obra do pai Naquele momento Havia uma grande ânsia Que percorria o Brasil todo De resgate Da própria história nossa História cultural História mesmo Essa coisa da brasilidade Da busca das nossas raízes Estava muito intensa Em todos os setores E o projeto Portinari Nasce no bojo Desse movimento Quando começou 40 anos atrás O projeto Portinari O projeto Portinari enfrentou desafios João comenta que não havia um scanner Em todo o Brasil Para digitalizar os materiais Nós fomos dos primeiros A fazer realmente um banco de dados Na época se chamava arco-íris Que surgiu nos departamentos científicos da PUC E esse banco de dados foi evoluindo E nós criamos o portal Portinari Que também por sua vez foi evoluindo E hoje nós estamos passando esses conteúdos Praticamente todos Para a plataforma do Google Arts & Culture O site busca democratizar o acesso A obra de Portinari Que está em grande parte Nas mãos de colecionadores particulares A plataforma traz uma linha do tempo Com os anos em que cada trabalho foi pintado O site também dá para explorar as obras do artista Nesta paleta dividida por cores Que permite você fazer pesquisa Por exemplo assim Você bota numa caixinha tipo Google Peneira Imediatamente forma-se uma galeria Com todas as obras em que aparece uma peneira Nascido numa fazenda de café em 1903 Cândido Portinari mostrou desde cedo a vocação artística Apesar de ter morado em Paris por dois anos Rejeitou a academia europeia E resgatou elementos do país Numa pintura inconfundível na forma E brasileiríssima no conteúdo O quadro Mestiço Que faz parte do acervo aqui da Pinacoteca de São Paulo Foi pintado por Portinari em 1934 Expressionismo de cores como o roxo e o marrom Que destacam a vitalidade da terra Fica ainda mais evidente Nesta ferramenta disponível no site Que permite ver de perto os detalhes da obra A guerra representada pelo sofrimento do povo E não por soldados em combate Os dois painéis de Guerra em Paz Ocupam uma superfície maior do que a da Capela Sistina Pintada por Michelangelo A encomenda foi feita pelo governo brasileiro Para presentear a sede da ONU em Nova Iorque Na época, Portinari contrariou os médicos Que o proibiram de pintar por intoxicação pelas tintas E finalizou a obra em 1956 A entrada da Assembleia Geral da ONU É um local de segurança máxima Então os painéis não podem ser visitados Nós recebemos muitas queixas de brasileiros Que iam lá visitar e não podiam Com esse street view agora Você vai ter a possibilidade de ver como se você estivesse lá Inclusive ver coisas que estão a 14 metros de altura Porque ali você não tem tanta possibilidade De ver os detalhes Acho que tudo isso é de uma grande felicidade E eu tenho a impressão que o público vai ser muito beneficiado com isso Aqui vocês têm o site Do Google Arts and Culture Vocês veem o link aí também Eu pediria ao Dan se ele pudesse também Passar esse link para você Porque vale a pena Não somente você tem aqui Uma muito mais visibilidade Do que o nosso portal Inclusive visibilidade internacional Mas você tem ferramentas Como o Gigapixel Que nós vimos ali naquela ampliação Que você chega quase que ao nível da pincelada do artista Você tem o Street View Que permite fazer essa visita ao Guerra e Paz Como se você estivesse lá E há exposições Como a exposição do MoMA em 1940 Então isso aí vale a pena Fazer uma visita a esse site Um outro produto, entre aspas Que nós desenvolvemos E que fez um sucesso enorme Nas exposições Guerra e Paz No Rio de Janeiro Em São Paulo Em Belo Horizonte Em Paris Depois E também agora No Portinari Raros Nós temos isso É o que nós chamamos de Carrossel Resoné Vocês vão ver aqui Eu vou mostrar aqui Um trechinho do Carrossel Resoné Para vocês verem o que é Também só foi possível A partir do catálogo Resoné É como se você abrisse o catálogo Resoné Nas paredes Vamos ver aqui Como é que é A gente fez uma estimativa Que se você quisesse ver tudo Realmente A obra vai desfilando Por ordem cronológica Se você quiser ver tudo Teria que ficar nove horas Aí Para ver tudo Lá no Banco do Brasil Até a segunda-feira que vem A exposição Portinari Raros E o espaço Onde está instalado O Carrossel Resoné As pessoas ficam encantadas Ali em frente Ficam horas E eu queria mostrar para vocês Que tudo isso vem Do DNA do projeto Portinari Que é um DNA Que vem da área de ciência e tecnologia Ele surge No departamento de matemática da PUC Onde eu era professor Eu fui um dos fundadores Do departamento de matemática da PUC Um dos primeiros diretores também E todos os Interlocutores iniciais Eram da física Da matemática Das engenharias E isso eu acho que Permitiu Que o projeto Portinari Tivesse essa sobrevida Tão longa De 43 anos Como projeto cultural Aqui no Brasil Então aqui vocês veem Eu não vou ter tempo É claro De fazer uma Uma exposição completa Sobre a importância Da ciência e tecnologia Para o projeto Portinari Eu vou só mostrar Alguns exemplos De como isso foi importante E como isso repercutiu Também na área de ciência e tecnologia Vocês veem por exemplo Aqui A primeira revista Da IBM Quando a IBM Publicou pela primeira vez O seu House Organ Que era a revista IBM Nós fomos artigo de capa No primeiro número Do ano 1 Tinha uma matéria aqui De sete páginas Sobre o projeto Portinari Queria mostrar também Que quando Em 6 de maio De 2016 A Academia Brasileira De Ciências Completou 100 anos Nós fomos convidados Com essa palestra A encerrar As comemorações Pelo centenário Da Academia Brasileira De Ciências E queria mostrar também Que a primeira face visível Do projeto Portinari Ela envolveu Ciência e tecnologia também Eu vou mostrar a vocês Um pouquinho Foi quando eu saí pelo Brasil Pelo mundo Levando Tentando conquistar Simpatias Adesões Apoios Patrocínios Para esse projeto Que estava começando Sem uma experiência Préssica Aqui vocês veem os equipamentos Como os equipamentos Foram se modernizando Ao longo do tempo E aqui Artigos De periódicos Que cobriram As palestras Nesses diferentes lugares Aqui vocês veem A Universidade Federal Do Mato Grosso do Sul A Companhia Paulista De Força e Cruz Isso foi em Campinas A Escola Superior de Guerra Joinville A Gazeta de Moriaé Na Zona da Mata Em Vila Gerais Pernambuco Vissosa Vissosa, né A Universidade de Vissosa Fora do Brasil O Nunesco Aqui, né A letra freudiana Para os canalistas Também Aqui na França Aqui na França São 12 mil recortes de periódicos Que a gente tem sobre Cortinari O nosso acervo documental Que todos esses nomes Quer dizer Que a maioria Desses nomes Que estão aí São da área de ciência e tecnologia Onde a gente apresentou A FINEP O Conselho Nacional de Pesquisas A SBPC Sociedade Brasileira Progresso da Ciência Academia Academia Brasileira de Ciências Escola Superior de Guerra O Instituto de Matemática Pula e Aplicada O Laboratório Nacional de Computação Científica O Conselho Brasileiro de Pesquisas Físicas O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Enfim Isso aí foi um A primeira face visível mesmo E eu venho fazendo isso até hoje É o que eu estou fazendo agora Aqui com vocês, inclusive Eu queria mostrar Que a evolução dos equipamentos Foi uma coisa extraordinária A evolução da tecnologia Vocês veem como é que eu tinha que sair Eu saía, eu tinha uma picape Eu punho essas 14 malas Na mala da picape E ia dirigindo daqui até Porto Alegre Eu me lembro E chegava lá Um colega lá Perguntava assim Você trouxe um vídeo? Aí eu abri a caçamba e dizia Olha o vídeo aqui Essas 14 malas aqui Vou mostrar para vocês um momento Que foi um momento assim marcante também Que foi quando a Universidade da Califórnia Inaugurou o O Berkley Multimedia Research Center O Centro de Pesquisas em Multimídia Da Universidade da Califórnia Em Berkley Eles nos convidaram Para fazer a palestra inaugural Nesse centro Vocês imaginem A emoção O orgulho Que nós tivemos nisso Eu vou até mostrar para vocês Um pouquinho o início Da palestra Para vocês sentirem o clima Ok, eu acho que nós devemos começar Primeiro Eu gostaria de todos A primeira evento Para o Berkley Multimedia Research Center Essa é uma grande iniciativa Na Berkley campus Para realmente fazer algo Interdisciplinar com a multimeia E em particular Para experimentar com a multimeia E tecnologia E estudar os impactos De todas as tecnologias Uh, first We have the Portinari Project Lecture Which is today's lecture Uh, which is really The first major event That we've put on Uh, thank you, Larry Our speaker today Is Professor Joan Portinari Uh, he's been a professor Of Mathematics At the, uh, at PUCI The, uh, the Catholic University Of Rio de Janeiro He's the son of, uh, Brazil's Most famous artist Candido Portinari Uh, his father died in 1962 And, and subsequent to that About 17 years ago Professor Portinari Decided to construct a raisonne A catalog or book Of the, uh, work of the artist Uh, which chronicles The development of the paintings Where they are What's happened to them And so on Um, uh, his father Produced slightly under 5,000 works of art Uh, today Joan is going to Discuss what's now known As the Portinari project Including a multimedia Presentation I had the good fortune Of seeing a presentation Like this in Austria At the beginning of the summer It was actually very moving And I wanted to find a way To bring it to the Berkeley campus Uh, to me this is a wonderful Example of the benefits Of multimedia How it can be used For communication How it can be used For education And how it can be used To share great works of art Um, uh, I hope it'll be An inspiration to everybody Who works in this new center And I hope that it prospers Uh, please join me Join me in welcoming Professor Portinari Aqui eu não posso, claro Passar isso tudo Mas vou mostrar para vocês Um outro momento Foi um momento muito emocionante Quando a gente viu A primeira obra de Portinari Digital Nos equipamentos Do Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Aqui eu estou com os colegas De processamento de imagens Lá do INPE Aqui nós temos o Nelson Mascarenhas Aqui o Luiz Alberto Vera Dias E aqui atrás Vocês têm um Buma, meu boi Nesse equipamento aqui Que hoje caberia dentro de um iPhone O desenvolvimento foi extraordinário A gente teve a emoção De acompanhar esse desenvolvimento Científico-tecnológico Aqui na revista Dados e Ideias Em 84 Tudo isso estava começando Multimídia, como eu disse Foi em 1995 Então a primeira tentativa De preservar toda a obra do artista Com o computador E para finalizar essa parte De ciência e tecnologia O projeto Pincelada Aqui eu volto àquilo que eu comentei com vocês Do desafio colocado Pela existência dos falsários Como é que a gente poderia ter Um instrumento objetivo Que pudesse garantir Na medida do possível Que uma obra fosse falsa O problema de atribuição de autoria Aqui a gente teria muito a falar Sobre as vertentes tradicionais Para se detectar obras falsas E a gente estando numa universidade Como a PUC Que tem excelência em ciência e tecnologia A gente escolheu Um caminho original Na época Que é olhar para a morfologia Da pincelada Vamos ver o que o nosso colega Sidney Passiornik Da PUC Nos diz a respeito Do projeto Pincelada Só para a gente encerrar Essa parte de ciência e tecnologia Agora de onde é que nasceu Essa ideia de fazer Essa identificação Pela Pincelada Quer dizer O projeto Pincelada Na verdade Isso tem mais do que 15 anos Nasceu com a ideia Do João Cândido Portinari Que é o coordenador Do projeto Portinari E do professor Jorge Vestlinch Da departamento de matemática Aqui da PUC Que começaram a se questionar Sobre os problemas De autenticação Que o projeto Portinari Muitas vezes era submetido Tinha que autenticar um quadro Isso criava Como eu já comentei antes Problemas complicados E eles começaram A buscar naturalmente Tanto dentro de uma universidade Que faz pesquisa Na área de ciências tecnológicas Ciências exatas Uma maneira mais objetiva Então surgiu a ideia De que provavelmente Nessa mistura de cores Nessa maneira do pintor agir Nessa coisa essencialmente Neuromuscular do pintor Nessa maneira dele Tratar o contato Do pincel com a tinta E do pincel com o quadro Deveria haver alguma coisa Que fosse identificadora Daquela pessoa Daquele artista Então nasceu a ideia Do projeto Pincelada Agora eu queria falar Com vocês Sobre o educativo Eu sei que estou falando Com professores Com professoras E eu queria Falar um pouquinho Do porquê Que o projeto Portinari Escolheu Como missão principal As crianças e os jovens O nosso educativo Então vamos mostrar Um pouquinho aqui A motivação Nós adotamos Esse trecho Da música De Fernando Brant E Milton Nascimento O artista tem de ir Onde o povo está E essa questão Complicada De você não ter acesso Às obras Elas estão Mais de 95% Em coleções privadas Como então Nós poderíamos levar Mas antes de comentar Sobre como nós Encontramos a solução Para esse problema Eu queria fazer Um comentário Sobre o porquê Que Portinari Inspira Um educativo Vamos olhar Por exemplo Essas duas obras aqui À esquerda Vocês têm uma obra De Kandinsky Pintor abstrato E à direita Um estudo Para a série Retirantes De Portinari O que a gente Observa aqui? Nós não estamos Fazendo nenhuma Comparação De qualidade É claro que Kandinsky É um pintor imenso Como Portinari Também é Nós não estamos Comparando os artistas Nós estamos comparando O que a gente vê Na obra À esquerda O artista Nos propõe Linhas Formas Volumes Cores Enquanto que À direita Você tem Uma proposta Profundamente Comprometida Com o social Com o humano Uma proposta De valores Que valores São esses? Repúdio A qualquer tipo De violência De injustiça social A promoção Da paz Da fraternidade Entre as pessoas E entre os povos Do espírito comunitário Do respeito Ao sagrado Do respeito À vida Então a partir Dessa constatação Descobrir a missão Do projeto Portinari É um pulo O que de mais importante Nós poderíamos legar A nossos filhos e netos Do que esses valores Num mundo convulsionado Como nós vivemos Por outro lado Nós temos também A aptidão Que as crianças Têm A percepção Que elas têm Com relação à imagem Eu vi muitas crianças Perceberem Numa tela De Portinari Detalhes Que eu não tinha notado Eles têm realmente Essa capacidade De percepção Então você tem As duas coisas Você tem esse desejo De passar esses valores Para as crianças E para os jovens E a aptidão deles Para receber esses valores Sobre a forma de imagens De textos De poemas De todo esse legado De Portinari Não pictórico Também Então eu queria Demonstrar Como matemático Que eu fui A gente sempre A gente tem esse cacuete De pegar as coisas Como se fossem Teoremas Quando você afirma Uma coisa Tem que demonstrar Então eu vou procurar Demonstrar para vocês O acerto Dessa escolha Então vamos Vamos nos voltar Por exemplo Para essa tela Da série Retirantes E esse texto Que eu escolhi Nos escritos De Portinari Em que ele diz Desde menino Tenho vivido O drama Dos retirantes Como deixar De fixar Em meus quadros Aquilo que fez Parte de minha infância De minha vida E a minha esperança De ver uma vida melhor Para os homens Que trabalham a terra E aqui a gente vê Eu tive Aliás Uma surpresa ontem Me mandaram Uma imagem Que foi publicada Na primeira página Da Folha de São Paulo Não sei se vocês viram Vejam só Essa imagem Ontem mesmo Fazendo Esse parágrafo Paralelo Entre o quadro De Pedro Américo E personagens E cenas Das obras De Portinari E aqui eu selecionei Para vocês também Uma reflexão De um grande italiano Do século XX Giuseppe Eugênio Lurag Poeta, escritor Crítico de arte Fraternal amigo De Portinari Que conheceu Como ninguém Foi um irmão Para o meu pai E ele escreveu Isso aqui Que eu acho Que é perfeito E diz assim A primeira vez Que encontramos Este homem Baixo de estatura E de aspecto Bastante modesto E olhamos Nos seus olhos Celestes E o ouvimos Falar longamente Simples como Uma criança As crianças Que ele amava Acima de tudo É difícil acreditar Que estamos Diante do pintor Mais terrível E mais trágico Do nosso tempo Então aqui Eu queria mostrar Para vocês Voltando novamente Os retirantes O slide Viu rápido demais Desculpe Eu queria falar Que também seria Uma pena A gente falar Sobre um pintor E não mostrar nada Da obra dele Então vamos ver Essa obra De temática social Um pouquinho juntos Isso aqui E mais trágico E mais trágico E mais trágico Amém Amém. Amém. Eu queria, nesse ponto, fazer uma consulta ao meu caro amigo Alexandre, que eu estou vendo aqui que o meu tempo está excedendo aquilo que foi combinado. Obrigado, Alexandre. Você me concede mais um pouco de tempo para eu... Está com o microfone fechado, Alexandre. É, é força do hábito. Vamos sim, vamos a mais uns 10, 15 minutinhos, está bom? Está bom, Alexandre. Obrigado, viu? Então, eu não podia deixar de falar sobre Guerra e Paz, né? Então, eu queria mostrar a vocês... Claro, claro. Eu vou mostrar a vocês aqui um pouco de Guerra e Paz também, né? Que vocês têm... Aqui tem tanta coisa que a gente poderia falar, né? Por exemplo, eu percebi ao longo desse tempo que eu venho trabalhando no projeto Portinari, uma coisa que não foi muito discutida, né? Que é a importância da mulher na obra de Portinari. Quando vocês olham para a obra dele, né? Por exemplo, aqui no Painel da Guerra, vocês veem uma maioria de mulheres, né? Inclusive, essa figura da Pietá, né? Da mãe com filho morto ao colo, da iconografia católica, ela se reproduz oito vezes no Painel da Guerra, né? Aqui eu fiz toda uma live só sobre isso, sobre a importância da mulher na obra de Portinari, né? Mas aqui é claro que a gente não tem tempo para detalhar um pouco mais isso. Eu queria mostrar para vocês como foi a inauguração dos Painéis Guerra e Paz, né? Em 1957, na sede da ONU em Nova Iorque, né? Vocês vejam aqui o tamanho, né? Pela proporção das pessoas. E 50 anos depois, em 2007, eu acompanhei o presidente da República para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Vocês sabem que essa abertura cabe sempre ao Brasil, né? E o Itamaraty tinha publicado um livro com todos os discursos de abertura. Eu li os 49 discursos precedentes, né? E fiquei chocado de ver que não havia nenhuma citação, nenhuma menção a esses dois gigantes, né? Que estão na entrada da Assembleia. Então, entrei em 2007, eu me sentei lá e imaginei, né? Que será que desta vez vão citar? E eu queria mostrar para vocês como foi, né? Essa citação aqui. Senhoras e senhores. Ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural guerra está colocado de frente para quem chega. E o mural paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que esta expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Obrigado. Eu vou passar adiante, eu não vou passar esse filmezinho não, senão a gente vai se perder aqui no tempo. Eu vou mostrar a vocês. Naquele momento, em 2007, eu tomei conhecimento de que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que ia levar vários anos e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Então, aquele sonho que eu acalentei durante tantos anos de trazer Guerra e Paz ao Brasil, quem sabe, se tornaria possível. E nós conseguimos trazer, ficamos seis anos com a guarda dos painéis. Eu não sei se vocês se lembram, eles foram reinaugurados no mesmo local do que há 50 anos atrás, que foi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Vamos ver como foi isso. A reação de todas, muita emoção. Fantástico. Maravilhoso. Impressionante. Adultos, crianças, idosos, vejam quanto deslumbre no rosto de todos. A atriz Nissete Bruno viu os painéis pela primeira vez, quando tinha 15 anos. Estava comovida. Nós estamos vendo o povo participando desse momento, despertando neles essa emoção de vislumbrar e estar próximo de uma obra realmente de arte. Uma obra que mostra o sonho de um mundo melhor. de acreditar na paz, de que a paz é possível, desde que os homens queiram. Eu queria terminar mostrando para vocês, nós ficamos esses seis anos com a guarda dos painéis, fizemos o restauro no Palácio Gustavo Capanema, em ateliê aberto, recebendo escolas, crianças do Brasil todo. E depois nós levamos para São Paulo, Memorial da América Latina, e depois Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil Valurec, e depois em Paris, no Salão de Honra do Grand Palais. E eu queria mostrar que a volta dos painéis para a ONU foi marcada por uma cerimônia espetáculo, dirigida por Bia Lessa. E a gente teve a alegria, o orgulho de ver que esse espetáculo, eles nos estavam dando o próprio plenário da Assembleia Geral para fazer esse espetáculo. E vocês vão ver quem fez o discurso de abertura. Eu vou deixar como surpresa aqui com o último slide da nossa apresentação. Vamos ver juntos aqui. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. Your Excellency, Ambassador Antonio de Aguia Patriota, Permanent Representative of the Federative Republic of Brazil to the United Nations. Excellency, Professor Fahom Candido Quotinari, Ms. Bia Lessa, Ceremony Show Director, Mr. Francisco Bosco, President of FUNARTE, Ms. Maria Duarte, Executive Director of the War and Peace Project, Distinguished Guest, Ladies and Gentlemen. Boa noite. Thank you so much for joining us at this momentous celebration. Today we say welcome home to two of the most meaningful works that the United Nations is honored to host. I thank Ambassador Antonio de Aguia Patriota and the staff of the Permanent Mission of Brazil for this wonderful event. War and Peace are more than magnificent works of art. They are portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I am deeply grateful to Projecto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I am delighted that in Rio, this process was open to the public and that these works were also exhibited in Sao Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant war and peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them in store. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Thank you. Aplausos 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 de conhecer essa raiz, essa origem, esse nascimento, essa estrutura por trás do projeto, essa realização de um sonho, esse sonhar junto é uma oportunidade incrível. João, parabéns pelo projeto, parabéns pela trajetória, por ter nos proporcionado esse legado, por ter conseguido juntar tudo isso. Lá no CCBB eu faço as visitas também junto com a equipe de artes educadores e tem sido uma oportunidade incrível. Eu já gostava do Portinari antes, desde a minha formação em artes visuais, em desenho, e na Faculdade de Belas Artes da UFMG a gente já tinha contato com os trabalhos, com os desenhos do Portinari. E quando a gente teve a oportunidade de saber que a exposição ia para o CCBB, foi uma alegria muito grande. Tive a oportunidade também de visitar a exposição em São Paulo, do MIS, encantado, porque para além da moda das exposições imersivas, o trabalho do Marcelo foi um trabalho brilhante. A ambientação, a preparação do visitante para o encontro com as projeções foi um momento muito incrível. Então, parabéns por tudo isso, parabéns pela sua trajetória. Aqui hoje os comentários são todos de carinho, de gratidão, são comentários belíssimos, emocionantes. Eu acho que hoje você vai dormir com o coração cheio de tantos carinhos, de tantos desejos, de afeto aqui por tudo que você representa para a gente. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter estado com a gente no educativo, por ter nos brindado com tantas informações, com tanto cuidado. Enfim, parabéns mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Eu queria parabenizar e agradecer. Eu fui à visita guiada do educativo, do CCBB, que você comanda, e fiquei absolutamente comovido, viu? Pela dedicação, pelo entusiasmo, pela competência dos artes educadores que nos guiaram naquela tarde lá. Muitíssimo obrigado. João ganhou fãs. Os ministraram foto e fizeram postar nas redes sociais. Eu falei assim, gente, olha, virou ator da Globo mesmo. Foi um sucesso. Todos gostaram muito. Você é um cara incrível, João. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Você que é, vocês são. Eu acho que a gente tem um desejo muito grande de que a exposição vá para os outros CCBBs, em Belo Horizonte, em Brasília. Quem sabe a gente vai conseguir isso, não é, Alexandre? Se Deus quiser, uma itinerância. Eu acho que vale a pena. Vai ser uma itinerância merecida. A exposição é belíssima. Ela tem um cuidado. Mesmo que não vão com essas obras que estão no Rio de Janeiro, não é só o fato de a gente poder ter até mesmo essa mudança de obras. Sai uma obra, entra outra. Todas elas têm uma potência muito grande. Então, ninguém vai perder nada, porque qualquer obra do Portinari que for para a parede é uma viagem no tempo, é um deleite para todos nós. Eu quero agradecer. Eu queria também, se você me permitir, agradecer. Estou vendo aqui comentários tão carinhosos, sabe? De gente tão querida aqui. Eu queria agradecer de coração isso, viu? Realmente, isso justifica todo o nosso trabalho, todo o nosso empenho. É verdade, é verdade. Esse carinho revela para a gente que estamos no lugar certo, não é, João? Isso é importante, não é? Isso é um balizador para todos nós, não é? Assim, a gente vê o retorno do público, as manifestações de carinho, o reconhecimento pelo trabalho. Então, acho isso muito importante. Bom, a gente vai encerrar, então, aqui o nosso encontro virtual, nosso encontro com professores. Lembrando que a gente realiza esses encontros mensalmente, então, temos ainda uma longa trajetória até dezembro. Realizamos também as obras em foco, estão no site do CCBB, vai ser postado agora uma sequência de leituras de obras, que a gente realiza dentro da galeria, visita virtual, enfim, existe toda uma programação virtual que está disponibilizada no site do CCBB. É só todo mundo conferir e acompanhar com a gente. Ok? E vamos voltar, né, João? Convidar todo mundo, porque acaba dia 12 de setembro, ainda dá tempo. Nós temos sexta, sábado, domingo e segunda, para quem ainda não foi visitar a exposição, não percam por tirarem raros no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Imperdível, emocionante, não percam mesmo. Alexandre, eu queria dizer uma coisa, que eu não calculei muito bem o tempo da minha apresentação, peço desculpas, mas eu tive que cortar muita coisa, justamente do educativo. Como eu não queria deixar de falar de Guerra e Paz, muitas informações, muitos momentos de emoção do nosso educativo, no Pantanal, na Amazônia, que eu gostaria de ter mostrado. Então, eu ofereço, eu me coloco à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer um repeteco em que eu me concentre somente no educativo, estão as ordens. Eu entenderei também, se vocês não puderem, que eu sei que vocês têm uma programação muito acertada, muito ajustada, mas fica a oferta aqui. E também está disponibilizado, né, João? Você já deixou para todo mundo aí o seu contato, né? Acho que é legal, né? Todo mundo tem acesso a isso. João é uma pessoa super acessível, eu já digo de antemão, a gente perturbou ele bastante nessa exposição, foi uma pessoa muito generosa em todos os momentos. Então, eu acho que o caminho está livre aí para todo mundo perturbar ele bastante, pode ficar à vontade. Vocês é que são, Alexandre, junto às ordens. Muito bem. Gente, então, uma boa noite para todos, muito obrigado pela participação, até o próximo encontro. João, muito obrigado, Jéssica, muito obrigado, Danilo, muito obrigado que nos ajudou aqui nos bastidores, o Léo que está com a gente também nos bastidores. Obrigado a todos, a todas. Boa noite, uma boa semana, um bom final de semana.